Nós estamos com as três categorias, na sub-10 e na sub-12, nós estamos com grande possibilidade de disputar a final, de jogar a final. São todos contra todos, as duas primeiras equipes jogam a final. Desse jeito, o regulamento nas três competições. Já no sub-14, é uma categoria que está um pouquinho embolada, não está tendo uma equipe que deslanche. Uma não ganha, outra perde. Nós começamos um pouco mal na competição, conseguimos recuperar agora. Só que temos ainda a chance de classificar. A gente tem mais três jogos ainda para finalizar. Vai ser agora, vai ter um aqui dentro de Alto Gás, vai faltar dois. Se a gente fazer nossa parte e ganhar os três jogos, nós estamos com bastante possibilidade de classificar também para jogar a final no sub-14. E já no sub-10 e no sub-12, nós estamos bem encaminhados para estar disputando a final. Bom, é importante a gente destacar, como o senhor disse, o município de Alto Gás vai receber mais um jogo. Quando vai ser esse jogo, o horário, como vai funcionar? Isso, exatamente, Luiz. Vai ser sábado agora, dia 26, a partir das 15 horas. Começa às 15 horas, com o sub-14 e posteriormente, no decorrer que vai acabando, as outras categorias vão jogando. É importante a gente destacar também que vai ter barraquinha, igual da outra vez, para incentivar esse projeto. Como vai funcionar? Isso, Luiz. A gente sempre está montando a barraquinha ali, que é para vender as coisas e poder arrecadar fundos. Quando a gente for participar de alguma competição, poder ter algum dinheiro para as crianças, que não tem muita condição de estar levando dinheiro. Tem esse dinheiro aí para poder ajudar eles. E a população importante está presente aqui para incentivar as nossas crianças. Sim, Luiz. Muito importante, porque vem torcer, tem aquela adrenalina, as crianças vão pegando aquele costume de competição. Todos os jogos que nós recebemos aqui, a população veio bastante, contribuiu bastante, foi muito bacana. E espero eles aqui de novo para estar aí nos apoiando. A gente percebe que o treinamento também está todo vapor aqui por parte de Alto Garças. Todo vapor, né, Luiz? No solzão aí tem que... é assim, meio desgastante para as crianças, mas a gente tem que treinar nesse horário, porque é o horário que a gente vai jogar também. Então, querendo ou não, simula a situação de jogo, né? O último jogo mesmo que nós fizemos em Itacoari, o primeiro jogo lá foi às duas horas da tarde. Então, assim, é um horário bem desgastante, mas fazer o quê? É o horário que dá para estar competindo, né?